No canal Rede Vida Educação, todos aprendem. A programação conta com conteúdos infantis e séries inspiradoras para pais e professores. A série mítica O Livro dos Heróis está encantando as crianças. A animação infantil conta a história de personagens que marcaram a cultura brasileira. A Chiquinha foi demais, viveu grandes amores, venceu o preconceito, compôs muitas músicas e foi... Conhecida ainda em vida como a maior compositora brasileira. Nas séries são colocadas como heróis, mas não no sentido de heróis, de usar capa, uma máscara e salvar o mundo, e sim os heróis das suas próprias histórias, das suas próprias memórias, das suas próprias vivências. Então, a cada episódio a gente coloca um herói diferente e esse livro mítica leva os irmãos Mangueleco, que são os protagonistas, para conhecerem esses heróis, para viverem um pouco da vida deles e também para ajudarem esses heróis a resolverem algum problema, algum conflito. A animação reforça os valores de união, igualdade e respeito. O conteúdo da Rede Vida Educação não é só para crianças, não, é para adultos também. Por exemplo, a série Sementes da Educação mostra projetos inovadores, feitos em escolas públicas, com alunos carentes do Brasil inteiro. A gente tem um público muito grande de professores, e aí eles podem assistir os episódios do nível de educação que eles dão aula e se inspirar nas práticas, nas metodologias, entendendo as dificuldades que essas escolas também passam, porque todas elas passam por dificuldades, e o que faz elas superarem essas dificuldades e transformarem o seu ambiente, as pessoas que estão com elas, de forma que mude a vida dos alunos também. Ressi destaca uma ação em que a escola transforma, com a ajuda dos próprios alunos, materiais reciclados em brinquedos didáticos. É uma escola de educação infantil, no lugar de super vulnerabilidade social, e que eles conseguem inovar através do material reciclável. Então, os pais levam o material reciclável e eles dão aula com esse material para as crianças. Então, eles fazem dobradura, eles fazem brinquedo, eles fazem vários objetos de aprendizagem com esse material reciclável que os próprios pais levam, porque se fosse para comprar uma folha de sulfite em branco, eles não teriam dinheiro. Se fosse para comprar uma tabuada, ou algum joguinho de contas, eles não teriam dinheiro. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.